Você sabia que um dos principais motivos pela qual a tua loja virtual está vendendo pouco é por conta do frete? Muito prazer, meu nome é Ian Carso e eu tô aqui fazendo esse vídeo pra comentar com vocês estratégias e coisas que você pode fazer hoje pra melhorar a tua loja virtual, o teu e-commerce. Pra quem é novo aqui no canal, talvez não esteja sabendo, mas eu tô fazendo uma série, criando uma empresa do zero. A gente já tá no episódio, se eu não me engano, 7. Esse vídeo não é um desses episódios, porém é um vídeo que complementa essa série que tá dando super certo aqui no canal. Por quê? Eu já trabalho com e-commerce há mais ou menos 5 anos e desde o início eu fui aprendendo várias coisas e eu entendi que pequenos atos que a gente monta, coloca na nossa loja, faz toda a diferença na conversão. E uma dessas coisas é o frete. Eu vou passar aqui pra vocês hoje uma estratégia que eu utilizo pra ter um frete mais competitivo e um frete onde o cliente não vai deixar de comprar por conta dessa necessidade da logística. Mas antes de tudo, esse canal é patrocinado pela Nuvem Shopping, que é a maior e melhor plataforma de e-commerce pra você criar a tua loja virtual também, tá bom? E olha só, o benefício exclusivo, se você clicar no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo, você ganha 25% de desconto pra montar a tua loja também e vender pro Brasil inteiro qualquer produto que você queira, fechou? Então clica no primeiro link da descrição desse vídeo e ganhe 25% de desconto pra montar a tua loja. Vamos lá. Eu acredito que existem três formas principais de você melhorar o teu frete. A primeira é você ter contrato com o Correios, né? Você pode, dependendo do volume que você vende, fazer um contrato direto com os Correios pra que eles busquem na tua casa, no teu escritório, as encomendas e dessa forma você paga um valor um pouco mais baixo por você ter um contrato ali de fidelidade com eles, tá? Quando eu estava na Coala, nós tínhamos esse contrato com os Correios, que é muito legal e que ajuda muito. E o interessante é que a Nuvem Shop tem ligação diretamente com o IRP, com esses sistemas do Correio. Então quando você faz uma venda, automaticamente a etiqueta de envios já é emitida. E inclusive a própria Nuvem Shop tem uma área lá no site deles pra você gerar a declaração de envio caso você ainda não emita notas fiscais, tá bom? Isso é super legal, facilita muito a tua vida. Basicamente é um campo assim onde você preenche os dados do cliente e emite a declaração de envio. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse link. Por que que isso é importante? Porque você não consegue enviar um produto com os Correios sem a nota fiscal ou sem a declaração de envio, tá? Então às vezes você ainda não tá emitindo nota, tá no início ainda, então é importante ter uma declaração de envio e você emite lá diretamente por esse site da Nuvem Shop e despacha de forma automática, tá? A segunda forma é você utilizar plataformas de envio como, por exemplo, manda bem, frete net, melhor envio e por aí vai. Essas plataformas, eles são como se fosse um marketplace mesmo, onde vai ter várias opções de frete, por exemplo, pelos Correios, por transportadoras e por aí vai e tende a ter um frete bem mais barato do que se você fosse pagar a etiqueta dos Correios no balcão, né? E nunca faça isso, nunca compre a etiqueta no balcão, vai ficar muito caro, beleza? E a Nuvem Shop também, obviamente, tem sincronização com todos esses marketplaces, tá? Agora a terceira forma é a forma que eu utilizo e eu acredito que seja a melhor forma, tá? Por quê? Nas minhas lojas que eu toco de agora em diante, todas elas têm frete grátis. Por que eu faço isso? Porque é uma objeção a menos para o cliente comprar na minha loja, tá? Mas você só vai conseguir fazer isso se a tua margem do teu produto for muito boa. Se tu tem uma margem muito baixa, daí não vai ter como, né? Eu aconselho até você começar a trabalhar em melhorar a margem do teu produto. Mas o que é que eu faço? Eu coloco uma parte do valor do frete no produto e a outra parte eu assumo. Por exemplo, vamos supor que eu sou aqui de Curitiba, né? Então vamos supor que a média, tá? Saindo de Curitiba, a média para todos os estados do Brasil é de 30 reais do frete. Essa é a média. Então eu pego essa média e coloco 17 reais, por exemplo, ou 20 reais no valor do produto. E o excedente eu pago. Então vamos supor que você mora num Piauí e você vai comprar na minha loja. O frete deu 35 reais. Teoricamente você tá pagando apenas 20 reais. Eu tô assumindo esse prejuízo. Porém, a maioria das vendas, nós sabemos, né? Que, pelo menos nas minhas lojas, né? Vem aqui pro sul e sudeste. Por conta também, obviamente, da maior quantidade de população. Então, esse prejuízo que eu tomei vendendo lá pro Piauí, ele tem um lucro vendendo, por exemplo, aqui pro sul. Por quê? Porque se eu coloco 20 reais a mais no meu produto e uma pessoa compra uma camiseta ou qualquer outro produto, por exemplo, em Santa Catarina, o frete vai dar 18 reais, por exemplo. Então eu, teoricamente, ganhei mais 2 reais nesse produto aí, tá? Então, esse é até um gatilho mental, porque o cliente, ele prefere pagar 90 reais e o frete grátis do que pagar 70 e 20 reais de frete, tá? Então é assim que eu trabalho aqui. Você pode trabalhar da forma que você quiser, porque, realmente, você simplesmente dá o frete grátis por si só, você tem que ter uma margem muito alta, senão você vai ficar muito no prejuízo. Eu trabalho assim porque, geralmente, os produtos, as lojas que eu tenho, as margens são muito boas, né? Porque se não tem uma margem muito boa, eu nem entro no negócio. Então, eu aconselho que você dê uma olhada nisso, principalmente no funil, né? Quantas pessoas estão entrando no teu site? Quantas pessoas estão vendo o teu produto? Quantas pessoas estão iniciando o checkout e quantas estão comprando? Se tiver uma quebra muito grande entre pessoas que entraram no checkout e barra pessoas que compraram, o frete pode ser, com certeza, um dos motivos pelo qual as pessoas estão deixando de comprar na tua loja. Então, além de ter boas fotos, ter bons produtos, ter bons preços, boas ofertas, o frete é uma das principais razões pela qual o teu cliente compra ou deixa de comprar na tua loja. Por isso que eu, Ian, prefiro ter a opção de frete grátis. Uma coisa que eu coloco também na minha loja são duas opções de frete. A opção do frete grátis, que daí teria aquele tempo maior de entrega, né? No caso, seria enviado pelo PAC. E eu também coloco uma opção de Sedex. Porém, essa opção seria o valor cheio. E aí o cliente escolhe se ele quiser a opção do Sedex. Aí ele paga mais caro, mas também vai chegar mais rápido. E aí é a opção dele, né? Você dá a opção. Tem a opção do grátis para a maioria das pessoas e a opção do mais rápido para uma outra pessoa que vai necessitar, fechou? Então é assim que eu trabalho o frete. É assim que eu acho que é o ideal para você também trabalhar, beleza? E eu aconselho de verdade que você clique no primeiro e no segundo link que está aqui na descrição desse vídeo para você, primeiro, criar a tua loja lá no Nuvem Shop e, segundo, emitir a declaração de envio através da plataforma da Nuvem Shop porque é muito mais rápido, bem mais simplificado. É bem tranquilo para você só despachar os seus produtos e focar aqui, tá? Nas vendas, no comercial, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. O próximo vídeo aqui desse canal vai ser mais um episódio da nossa série que está super legal, está bombando. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!